Desgraçado! Mata o rato! Rato seu imundo! Deixa eu botar o meu controle Deixa eu botar o meu controle aqui rapidinho Eu vou sair aqui e já volto Vou aproveitar pra dar um xixo, uma mijada Ih, de novo? Filhão, eu tenho 87 anos de idade Ah, verdade Esqueci desse detalhe pro mal Três vezes que eu falei que a mijar não era mijo Modo que? Como que é o modo Gang? Não sei, a gente vai descobrir Eu sei Eu sei Peraí que eu tenho que passar a corega na dentadura Você tem o GTA aí, Renato? Acho que sim Qualquer coisa põe pra baixar aqui e a gente faz Entendeu? É Não, a gente tá com a internet aqui de 8GB Não, é rápido 8GB? 8GB? Que internet é essa daí, do demônio? A gente fez um contato com uma torre, né? A gente foi pra passar um cabo direto E veio aqui da rua Então é rápido demais Caralho, na moral, mano Deve ser o maior gato de São Paulo Bate no cabo direto da torre Imagina o varal E o gatão vai bater no gato Vai morrer todo mundo, mano Ae 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 Não, não, não Só tem nó Quem é esse pirata bonito aqui? Pera, pera Ai, ai Ae Ae Chupa seus otários Chupa que ir lá pra frente do barulho Tem que ir lá pra frente, mano Tem que ir lá pra frente, mano Não, não Pirata Sai 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 Vai de novo Nada Ae 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 Vai de tomar no cu Vai de tomar no cu Rato, vem pro estilo Eu não tenho homem aí simpa, porque eu não sei Ah, pera aí que eu vou te ajudar Calma Calma Tá bom Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá bom aqui Rato, tá bom aqui, rato Não vai ganhar ninguém, véi Caralho, a porrada comendo elevador, mano Essa porra Pra qual andar que o senhor tá indo? Caralho 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 Sai daqui Qual andar que o senhor tá indo? Tá aí Tá aí, louco demais Quer que eu aperte, quer que eu aperte pro senhor aqui? Eu quero ir lá no 22 Não, 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 não Vou marcar aqui Pronto Obrigado Você é muito gentil, viu? Muito gentil você Muito, muito obrigado Olha, te considero pacas Te considero... Olha Não, não, não Não, não Olha Foi fantástico, viu? Conheceu o senhor Garoto Não, calma Você incrível Você tá com a mão na minha boca Ô, Renato Tá meio sujo aqui, né? Eu... Tá sujo demais Deixa eu... Pronto Ah... Aí ele foi, né? Nossa, eu sou... Eu sou claustrofóbico, sabe? Não, não, não Tá melhor agora? Olha os caras ali caindo Caiu um aqui, ó Caiu um aqui, ó Ele tá aqui, ó Calma aí, voltei 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 Rato, dá a mão aqui, Rato Pega ele Calma aí, pega ele Pega ele Calma aí, eu vou te levando... Rato da filha da pulsa Rato da filha da pulsa Eu arrumei o controle Mas não tá indo, mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Me solta Pega mais embaixo Pega mais embaixo Pega mais embaixo Segura Rato Estica a mão Estica a mão Estica a mão Não vai dar, mano Já morri Arrombar Pega ele Pega ele errar Pega ele Voltei aqui Acho que ele já morreu, Renato Acho que ele já morreu Será que ele não tava pra... Será que ele não tava pra... Rato Emporre, emporre, emporre Chuba, 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 chuba Pega o resto Aí, aí, aí Amano, f από Quem que todos são os cara? Calma aí, calma aí Não, não, calma aí Calma aí Sai, botão Sai, desgraçado F3 Você viu o que aconteceu ali? Você viu ali o que aconteceu ali? Eu vi ali, peraí, pelo lado ali, ó. Eu vi lá. Foi ali, ali. Ah, bem ali, ó. Ali. Caralho, mano, vocês estão jogando, mano. Eu vou morrer. Que nem eu moro, né, eu não. Puta que caralho. Ai, mano. Ai, mano. Ai, continua, velho. Vai continuar. Vai continuar, velho. Vai continuar. Vai continuar, velho. Vai continuar, velho. Vai continuar, velho. Minha boca deu quebra, velho. Larga. Larga. Vem cá. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, rato. Rato, rato. Não, rato, calma. Eu não tô fazendo nada, roubado. Calma, vem pra cá. Rato, você vai cair, rato. Vem aqui. Não, calma aí, calma aí. Não, tô puxando. Você tava no cantinho ali, mano. Não, eu tava vendo ali. Você quase caiu, seu animal. Eu tava te matando ali, ó. Cuidado. Me ajuda aqui. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Calma aí, calma aí. Me ajuda. Me segura aqui, rato. Me segura. Me segura. Me segura. Pera aí, pera aí. Calma 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 aí. Desça aí! Desça aí! Desça aí, machina! Ah, mas eu vou te ajudar! Eu vou te descer daí rapidinho, machina! Não vai, é que eu tô todinha! Caralho, moleque! Obrigado por ter tentado me salvar, eu entendo! Pessoal, dá licença aí, dá licença aí que eu tô trabalhando aqui! Dá licença que eu tô trabalhando aqui, pessoal! Vamos parar de atrapalhar meu trabalho aqui, dá licença? Ô moleque, ó! O cebola tá aqui, mano! Não, não! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! 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 Ai, ai, ai! Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo! Calma, sobe aqui, calma aí, calma aí! Isso, 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 vem pra cá! Mano, me dá o lixo! O lixo é meu! Chupa! Mano, 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 mano! Preta atenção! Preta atenção! Preta atenção! Ai, mas é muito forte! Como é que pega? Como é que pega? Como é que pega? Salva! Salva! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Impressionante, chival! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vem cá! Sai daqui! Calma aí! Sai! Sai daqui! Ai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pera! Pera! Eu quero pegar o chapéu aqui, ó! Sai! Caralho, mano! Sai! Meu Deus, é impossível! Ei! Tá acontecendo aí, gente! Vem cá, vem! Sai! 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 Não, 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 não! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Te marido! Põe todo mundo pra vala, velho! Não! 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 Meu Deus! Não quero saber de putaria aqui não, hein! Marginal! Sai daqui, rato! Vai focar em mim não! 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 É meu! É meu! Vai focar em mim! Sila! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta mais, não! Me solta! Que isso! Oh, rato! Para, rato! Para, meu cabelo! Para o caralho! Meu Deus! Mano, o rato tá dando voadora, mano! Foda-se, foda-se! Ei, aí, aí! Foda-se! Ah, sai, baldão, sai! Vem cá, vem cá! Não, calma aí! Baldão, para! Para, baldão! Para, para! Ai, não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Caralho! Toma, otário! É agora, é agora. O ratão, peraí, peraí. Ratão, ratão, ratão. Fala comigo. Você é mecânico, né? Você faz manutenção? Somos mecânicos. Tá, vem aqui. Tá precisando arrumar a janela. Sai daqui, modão. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, modão. Não, eu não vou te jogar, não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu quero seu corpão, vem cá. Sai daqui. Sai. Me ajuda! Me ajuda. Para de fugir de brincar. Desgraçado, sai daqui, velho. Sai daqui, modão. Sai daqui. Foda-se. Foda-se. Foda-se, gane. Me solta! O que você falou da Disney? O que você falou da Disney? Sai, sai, sai! Vaginal! Renato! Vaginal do que o Túcio sabia voar? Sai, sai! Ele tentou voar lá, ó! Ele foi pra lá! Chuma, 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 chuma! Sai daqui, sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui Ninguém de ninguém, todo mundo nu O que, sai daqui? Puta merda, na moral que estão focando meus 2 bonecas, a quinta jouant Sai daqui! Sai daqui, povão! Sai daqui, sai! Sai daqui, saia, saia! Sala de chuva, chuma ai, ó! Puta merda! Me solta, me solta! Me solta! Não, 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 não. Mano, o rato tá jogando com dois bonecos. Que que é pra trabalhar aqui, cara? É, deixa eu descer. Cadê? Cadê? Eu vou cair, vou cair, vou cair. Eu vou cair, eu vou cair. 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 Vem cá. Ai, vem. Ai, ajuda. Calma. Calma. Pega a retata, eu vou cair. Eu vou cair, não. Eu vou cair. Eu vou cair. Vai, vai. Não, não. Sobe. Não, não, não. Não, não, não. Mota o menino. Seu menino também não sobe do lado. Pum, 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 pum. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem lá. Vem lá. Eu tentei, eu não consegui, eu juro. Sai. Suta aí. Sai. Não, 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 não. Sai. Não, não, não. Sai. 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 Eu tenho isso, eu sou rato.